Tenho nenhum alvo. O cara que é food. O cara que é food. Tem que alimentar teu healer. Tem que alimentar a galera, né, mano? É aquele meme que eu postei na aba comunidade lá. Tem que alimentar o healer. Se encaixa perfeitamente. Exatamente, mano. Fazer o quê? Agora eu sou o fazedor de comida. As coisas se inverteram. Vamos lá, mano. Vamos ver do que esse maguinho aqui é capaz. Eu já não tô nem conseguindo andar direito. Caralho, os caras já tão... Peraí, viado. Caralho, o que que tá acontecendo aqui, véi? Tomei! Esqueci, mano. Ai, meu Deus. Já veio em mim esse filho da puta? Dá uma skill aqui pra aumentar a velocidade de movimento. Tá bom, véi. Volta pra lá. Ele vai me pegar. O pai que se ele usa essa perseguição em mim, eu só uso a racial do elfo noturno e ele para de me perseguir, tá ligado? Sim. Esse boss é muito chato, véi. O bom desse meijo aqui é ficar estacado, tá ligado? Ai, meu cu! Não vai dar tempo, eu tô sem teleporter! Uh, escapou do bagulho. Aí procurou o Arcanismissless. Uma vez no boss, ó. Hit kill. Arcanismissless hit kill. Chama. Caralho, isso aqui é uma mais seis mesmo, véi? Não, é mais dois. Ah, essa é mais dois, mano. Por isso que o boss derreteu. Não, mas se fosse mais seis, também não ia mudar muita coisa, porque tá sem tirânica, então não aumenta muito os boss. Hum, eu não manjo mais nada de mítica. Foi isso a época. Tem que ser um... Cara, é muito estranho jogar de arcana. Aqui eu não vou conseguir fazer nada, né? Porque os caras tão, tipo, derretendo antes de eu conseguir castar os... É porque esses bichos aí também têm vida, né? É. Onde que eu deixei o... Ó, aqui, aqui. Aqui já vai dar pra brincar um pouquinho. Aí, se tacou o bagulho, tacou o míssil. Aí tem essa skill aqui também que dá pra ficar dando uma explosãozinha. Só que eu acho ela ridícula, porque não dá dano quase. Ela não dá dano? Ah, eu acho que ela é meio estranha, mano. Nem sei quem que é o cara que é pra interromper. Mano, eu nunca fiquei tão perdido numa mítica. Boa. Olha, eu ainda tô batendo mais que o guerreiro, velho. Sem saber o que eu tô fazendo. Então quer dizer que é boa, mas se eu tivesse... O que o cara quer? O que é que eu faço? Ah, ele veio aqui só pra farmar porcentagem. Ah, sem vergonha. Mas os caras não fazem ali primeiro, não? É que, tipo, pra fazer uma pinhada é preciso ali, porque os bichos dão menos porcentagem, já que vai ter mais novos, tá ligado? Ah, entendi. Onde que o arcano dá dano, velho? Você estaca as paradas na hora que você casta essa... salva arcana aqui. Ela vai um monte nos malucos. Aprendendo a jogar de arcano. Ah não, aprendendo agora, né? Porque eu nunca joguei na vida. Eu falei na live pros caras que eu ia acabar jogando. Aí hoje deu vontade. Pô, mas arcano em... 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 level baixo é muito roubado em pvp. Em pvp? Pra... level baixo. É, porque no level alto ali eu fui batendo o priest e o... não deu muito certo não, velho. É... eu come os caras com o... mês do arcano. Pode crer. Você quer destruir de uma vez o negócio? Não, não. Destruir ainda não. Foca a bagateira, hein? A mandingueira. Bagateira. Nossa. Nossa aí. Ah, agora o guerreiro tá dando mais dano que eu. Que tristeza. É, guerreiro dano em área roubada, né? Roubadinho, né? Dá tempo ainda eu castar os bagulhos, velho. Os bichos já derretem na mais dois. Nossa aí, o cara empolgou, hein? Eu lembro da mecânica desse boss. Lembro, opa. O boss eu lembro. Aí dá 32k, velho, no bagulho. O healer não tá nem sofrendo, né? Não, tá nada. Depois a gente tem que aumentar. Vamos ver que pedrinha que eu vou pegar também. Aí dependendo a gente continua. só que aí eu vou de gélido. Que puta que pariu. Vai lá, o cara morre antes de eu conseguir terminar de castar o bagulho. Meu Deus do céu. Vai ficar na direita. Tá. Mage right. Demorou. 3, 2, 1. Vocês de novo. Eu vou matar vocês. Eu acho que eu... Consigo bater bem no bagulho. Eu vou ver se eu posso estar no boss. Caralho, o paladino abriu as asas nessas notas. Ó, aqui foi. Vocês morreram! Fase 2. Para. É pra ficar meio junto, né? Aqui tem que ficar meio junto, né? Caralho. Precisa, gente. Só quem é rir, gente. Vou ficar longe, João. Cara, não vou dar nem rir, véi. Não, não, não. Não tem como. Tem 4 minutos de cooldown ainda. Nossa, achei que ia resetar. Não, não reseta não. Só em right. Que bosta. Caralho, eu tô muito noob, véi. Meu Deus. Tem que fazer mais míticas. Bom, bom que a quest semanal, galera, ela é a quest de fazer mítica também. Então a gente vai precisar fazer 4, né? Sim, 4 míticas. Aí vem o item 4.100. Ô, delícia. Ó, dá explosão, né? A grandona, é porque dá o fear, né? Tô ligado. Sim, sim. Ah! Ó, e aí? Virei galinha, tô. Eita, mas de novo? Entendeu a bagateira aí? Fila da puta de bagateira, véi. Bora. Tô de olho na galinha. Não vai na galinha. Interrompi? Nossa, eu acho que não vai ver som nela. Ah, parece que não pegava. Eu dei um interrupt. Agora, 13 segundos eu tenho pra outra. Não tem ainda. Boa. Caralho, meu DPS tá lá no chão, véi. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Tá muito estranho. Não sei, mano. Eu não sei jogar com essa merda aqui, não, véi. Você não tá usando explosão arcana? Ah, mas que merda. Diz que o chato da porra tem que... É porque é ela que dá na minha área. Ah, mano. Tá, mas o resto tem que usar. Ela tem que ir lá pertinho, usar, hein? Ah, não... O pior é que ela dá um dano mesmo. Dá hora, véi. Então. Aquela velha história de se adequar a essa fase. É, aquela velha história de... Não só fazer o vídeo por... Por views. Ah, mas eu não gosto, mano. Eu acho ele muito... Estranho, sei lá. É porque tu não tá acostumado. É. Calma aí, eu tô... Eu acostumei mais fácil com o Fire, pra você ter noção. Eu lembro de você no começo indo de Fire. No Fire, né, véi? Nossa, eu apanhei... Apanhei o fino. Ah, não é... Eu acho que não é isso, não, véi. Não tá... Ah, mas você viu o desenvolvimento do menino, né? Ah, não. É boa noite pra caralho. Vamos insistir agora. Ah, não vou insistir no arcano, não. Tô gravando só, galera. Só pra vocês saberem como é que é o arcano e nunca escolhi essa merda. Que pesado. Pocadinho, véi. Tá arcano. Não, quando a gente não sabe jogar é foda mesmo. Eu vou aqui no meio. Ó, eu tô dando uso. Ó, eu tô explodindo que nem o Bessilg, ó. Cadê meu DPS? Cadê DPS? Se eu tivesse de GL, eu tava topando fácil. É verdade. Aí é verdade. Por isso que existe o meta, né? É, não. Exatamente. Bom, o Mage, geralmente, todos os specs dele são boas, né? A Blizzard gosta de dar um buffzinho no Mage. Não dá erro aqui, não. Ó, ia. Já tinha quase apertado, mano. Não, não trouxe aqui, não. É só matar o Odds. Ah, eu tô esquecendo. Peraí que a minha mana tá acabando e eu não tô percebendo. Beleza. Pisa nas costas. Pisa nas costas. Pisa nas costas. Pisa nas costas. Só isso, só isso. Bom. Não, só uma. Não, o cara tinha pegamento. Pegaram. Explode esse ar. Explode esse ar. Quando ele nascer. O poder de acau das ar flui em mim. Explode. A corrupção será purgada. Mas, tipo... Como a gente tava falando antes, em raid, ele pode até que seja melhor mesmo, viu? Mas em DG... Ainda mais essa DG aqui, que o nível é um pouquinho menor. Os bichos morrem muito antes de você ficar castando as paradas. Só fortaleceram ainda mais meu poder sobre o templo. Mas, né? Tem quem goste. Eu prefiro o Gélido. Mil vezes. Tem a rotação também, Zinho, que eu acho que... Eu não sei se eu tô fazendo de uma maneira corretamente. Estacando as paradas. Aí eu uso essa primeira skill aqui, que dá um daninho. E aí procurou o Míssil Arcano, eu uso o Míssil Arcano. Pode ser que, né? Mas por que que os caras pularam aqui, velho? Onde que eles pularam? Meu Deus. Ah, é pra pegar porcentagem ali, bora. Jesus, trabalheira. Quer dizer, DG tá fazendo? É porque se puxasse ali no meio, ia dar uma merda. Porque o pack ali é pesado pra ele. Porque ele só tem que pegar 50 mil, né? Entendi. O Míssil Arcano podia procar mais vezes, né? Aí então, aí depende do proc. É. Não sei. Acho que ele falou assim, ah, esse cara gosta de jogar de gelo. Eu vou procar essa bosta, não. O próprio... Energia arcana dentro do meio, já... Eu acho que podia um botãozinho lá, sinceramente. Tô sem interrupt. O legal dele é poder, quando o proc o Míssil, você poder sair andando e ir castando que nem doido, né? Não, sim. Isso daí é da hora. Isso é da hora mesmo, mas aí depende muito do proc. É divertidinho, é divertidinho. Mas eu ainda prefiro ver um milhão de danos subindo do meteoro, de tudo. Ele tem uma skill aqui que eu não coloquei, que é um Orbe Arcana. Eita. Ô, Tica, tá doidona? Minha dog latina aqui dentro do quarto durante a gravação. Aí perdeu o respeito. Aí desrespeita. Ô, burro. Bora. Estoura. Vamos ver agora com o Hill se eu consigo fazer alguma coisa da minha vida. Junta aí pra eu dar meu dano em área. Brutal. Caralho, mas aí o bicho foi embora mesmo, hein? Tô ganhando o guerreiro. Uhul. Nossa, tá sumindo esse cofre. Nossa, mano. Meu Deus. Não deixa o guerreiro me passar. Uhul. Ganhei de guerreiro. Foda-se. Haha, porra. GG Easy. The Tazer. Vai, que level que é o bagulho? Presença 35. Caralho. Precisa. Tá? Deixa eu ver como é que é o meu. Meu tá 365, mano. Eu aceito sim. Caralho. Mais dois a gente dando upgrade. Aí... Vantagem. Eu peguei uma... Cadê minha chave? Meu Deus. Deixa eu só abrir esse baú aqui primeiro. Se eu conseguir. Mano, eu não sei onde que... Achei, 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 achei. É, foi o repouso do rei. Isso, garoto. Galera, mas esse vídeo foi isso só. A gente vai ver se a gente faz outras chaves aqui pra dar um up. Provavelmente eu não vou gravar mais vídeos de arcano. Porque, pra mim, ele é meio estranho de jogar. Então, espero que vocês testem aí quem tá jogando de mago. E tem uma base por esse vídeo aqui. Basicamente, você tem essas três skills. Você tem que ficar estacando. E tem a skill de daninha área ali. Porque eu tentei usar ela com os stacks do máximo. E não deu mais dano. Mas a gente ainda mostrou que a gente bate mais do que o guerreiro, né? Tem que ver qual que é o level do guerreiro. Mas aqui no final ele apareceu mais que eu ainda. Isso aqui tá roubado, hein? Ele ficou batendo em Yad. Mas é isso aí, bandos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, DL, pela participação aí. Queridois, e a gente se vê no próximo vídeo aí de PVP com o Magefire. Beleza, tamo junto, queridos. Nois, abraço. Tamo junto, valeu. Se inscreve, ativa o sininho. Uh, é nóis.